Meus amigos, bom dia, sexta-feira, vamos festejar, estamos juntos, bora. Meus amigos, eu tenho que parar o nosso tempo, o nosso trabalho, que é altamente corrido. Estou aqui com vocês, estou aqui com o mestre, vamos agora para o nosso escritório fazer o que a gente faz melhor, trabalhar. Se vocês tiverem noção de que horas está sendo gravado esse vídeo, são agora 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. E eu tenho que parar o nosso tempo, o nosso trabalho, que é altamente corrido, para mais uma vez estar trazendo as atualizações, tentar provar a vocês a real operação, e o fundo está rolando ali, o Final Fantasy XVI, isso mesmo. Por quê? O nome da plataforma é o World Game. O World Game. E o rendimento, 4% ao dia. Eita, que maravilha. Com esse rendimento, a gente vai conseguir alavancar, de fato, realizar nossos sonhos. Nova plataforma, 4% ao dia. Agora, se preparem. O investimento agora deve ser bem mais profundo do que o investimento da Bem Fundo. Invista com força, World Game. Porque o intuito é empurrar um controle no rabo dos investidores. Fala, minhas estrelas, como é que vocês estão? E eu espero que bem. A nossa segunda-feira está em andamento. Vamos festejar. Tamo junto, bora. Tem que festejar. Tamo junto, bora. E é isso mesmo. A ideia, a imaginação é tão grande, tão grande, é, que o nome... Eu gostei do nome dessa plataforma, o World Game. Eu sou tão apaixonado por game, que aqui, olha, está aqui, né, o nosso controle de... O World Game, quando a gente vai jogando, os 4% ao dia, ele vai entrando. Saudações a todos, meu nome é Diego Andrade, senhor e presidente da World Games. E agora eu vou te mostrar tudo que essa empresa pode proporcionar se você tomar decisão, como todas as pessoas estão tomando. Somos uma empresa apaixonada por compartilhar sucesso no mercado de games, setor que já movimenta mais de 200 bilhões de dólares ao ano. E você pode pegar parte dessa pizza, uma grande fatia, se você entender e pegar a visão desse negócio. Eu vou te passar aqui em primeira mão tudo que a World Games vai te proporcionar. Nós temos como missão, como você está vendo aí na tela, levar conhecimento e oportunidade a todas as pessoas ao redor do globo. A nossa visão é clara sobre o forte crescimento e mudança real na vida das pessoas, com o mercado de games nos próximos anos. Valores, reconhecimento do potencial humano, pois juntos buscaremos a realização de sonhos, com o espírito de uma família, unindo forças para atingirmos a excelência. Como lucrar conosco? Você tem duas maneiras de ganhar dinheiro aqui. A primeira é sobre o teu capital investido, que eu vou te falar mais à frente. A segunda é formando equipe. Claro que você não precisa, não é obrigado a convidar ninguém. Você pode ganhar apenas do seu capital. Sobre aquilo que você vai aplicar e investir na nossa estrutura, você vai ganhar por 50 dias úteis 4% do seu capital. Então, tudo depende de você tomar a decisão e investir de R$90 até R$300 mil. Você pode ter a parceria conosco aqui. Então, 4% ao dia, durante 50 dias é muita grana. Se você ainda não parou para analisar, faz um cálculo básico aí do quanto você vai investir e já faça a conta. Você vai dobrar teu capital em 50 dias. Nós temos também uma forma de ganho, que é com equipe. Para aquelas pessoas que gostam de trabalhar convidando pessoas, convidando amigos para participar, Você pode ganhar em 12 níveis de profundidade e lateralidade é infinita, que não tem limite. Você pode convidar quantas pessoas você quiser. Então, no primeiro nível você ganha 8%, no segundo nível 3%, no terceiro nível 2%, no quarto nível 2%, no quinto e sexto nível 1%. E dependendo do teu nível, tu pode ganhar até o décimo segundo nível. E aí, como você está vendo, está o nosso plano de carreira muito simples de entender, né? O player é aquele consultor que entrou no negócio e ativou seu pacote. E não precisa indicar ninguém, você já é player na nossa empresa. E o player 1, o world player 1, é aquela pessoa que indicou 7 amigos para o negócio e movimentou 6 mil reais na companhia. Passa agora a não ganhar mais 8% dos seus indicados diretos, mas sim 10% e 5% em segundo nível. E você destrava até o décimo segundo nível do teu plano de carreira, que ganha. O world player 2, a regra é a mesma coisa, só que você precisa ter 16 diretos ativos e uma movimentação de 70 mil pontos. 70 mil reais. Porque aqui, um real é um ponto. Então, além de você ganhar muita grana aqui, você vai ganhar um prêmio da empresa com a caneta Man Blanc. Ou o valor de 2.500 reais em dinheiro. Você que decide o que você vai preferir. Então, o world player 3, você tem que ter 43 diretos ativos e ter um movimento de 470 mil reais de faturamento no teu negócio. E você vai ganhar um iPhone 15 Pro Max ou o valor de 5.500 reais em dinheiro na sua conta. E aí, vem o pin mais desejado, o pin de Master. E esse aqui, você precisa ter de 117 diretos ativos e uma movimentação de 2 milhões e meio de pontos. 2 milhões e meio de reais. E você vai ganhar um Jeep Compass 2024 com o valor de 150 mil reais. Você que escolhe. Então, esse é o nosso plano, o nosso world experience. Então, você vai viver essa experiência se você tomasse a decisão de construir uma equipe. Nós temos aí, como você está vendo na apresentação, e você pode pedir isso em PDF, é quem te enviou esse vídeo. As regras para recebimentos, pagamentos, saques de rede, divisão de lucro, rendimento do teu pacote e saques de rendimento. Então, tudo isso aí, você está bem claro para você. Qualquer dúvida, pergunta quem te enviou esse vídeo. Esse é o nosso negócio, seja muito bem-vindo. Meu nome é Diego Andrade, eu conto com você para construirmos a maior comunidade de pessoas que mudarão de vidas e mudarão vidas daqui para frente. Estamos juntos. O futuro é agora. Agora eu preciso dizer aonde, né? Preciso? Eu acho que não. Eu acho que não. Fique aí muito atento, muito esperto, que é mais outra que muito e breve entrará na zona da caverna Bitrade. World Game. Vamos ficar atentos. Já estamos no grupo. Estamos por ali vendo aquela fulera. Então, vamos aguardar. Ver se vai ter uma live. Se tiver live, eu vou compartilhar o link com todos vocês. Mas é isso mesmo. Fique muito atento. World Game. Olha. A gente se vê na próxima fuleraja à noite, nossa live. Me aguardem. Me aguardem. World Game. Olha. Convido você antecipadamente a realmente merecer a zona de conforto que aguardará todos vocês em um futuro. Somos todos Bitrade. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem na Bitrade.